O Instituto de Saúde e Educação Vida, responsável pela administração do Hospital de Itaquari, deve quitar nesta segunda-feira parte dos salários atrasados dos profissionais que atuam na instituição. Com 22 médicos e 107 profissionais administrativos e técnicos, a Casa de Saúde estaria com honorários no corpo clínico atrasados há pelo menos nove meses, alegando os atrasos nos repasses contratuais feitos pelo Estado. Na semana passada, na quarta-feira, representantes do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e da instituição se reuniram para debater a situação e o hospital garantiu o quitamento parcial da dívida a partir desta semana. A entidade de classe acompanha a situação dos médicos desde o ano passado e recebeu informações que foram repassadas cerca de 450 mil reais pelo governo gaúcho para o Instituto Vida na última semana. A administração do hospital teria garantido ao CIMERS que parte do valor é repassado para o pagamento dos salários dos médicos e para o 13º salário dos demais servidores, também atrasados. Mas não precisou qual será o valor do montante destinado para isso. De acordo com a Casa de Saúde, a cifra na casa dos 300 mil reais é menor do que a expectativa de pagamento anunciada pelo secretário estadual da saúde, João Gabardo dos Reis, no fim de janeiro. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria Estadual da Saúde, o hospital taquariense consta na relação do órgão como tendo recebido 598 mil e 149 reais repassados no dia 27 de janeiro. De acordo com a Casa de Saúde, restam então 152 mil que deverão ser pagos na próxima semana. Ocorrem alguns atrasos devido ao grande volume de empenhos contemplados nesta negociação, de acordo com o governo do Estado.